Estás a ver como é que é? Para a malta ver o que isto aqui é, queres? Toma! Vamos saber o que o meu burrifas! Para a malta, eia os passarinhos aqui no meio da estrada, não quer ser nenhum assassino! Hoje vamos andar numa máquina que é aquela geração nova, aqueles motores... Vague! Que tantos cavalos fazem, que tanta jarda têm... E que tantas dores de cabeça dão aos Type-Rs! Esta é a faca no peito dos Type-Rs, é estes motores! Eu como amante de ondas, reconheço que isto... Ou gosto muito de ondas, mas isto é forte, isto é muito forte! E aí... E aí... E aí... Já está aqui os controles a piscar, a piscar! Está a pipocas aqui a sair do microondas! Portanto, avizinha-se um vídeo porreito! E vocês, fiquem por aí! Subscrevam! Deixem já aí o vosso Bledalike! Que a gente vamos andar... Sim senhora! GT! Até já! Ele vai! Ele é valente! Ele começa logo que eu queria escrever! Espera aí... Fica lá! Está, teve... Tudo desligado! Vamos lá! Um vestido de segunda! Um vestido de setor! Fica aqui... Muito bom! Muito bom! Muito... Muito bom mesmo! Muito bom mesmo! Que espetáculo, olha, não estou a fazer filme, não estou a fazer filme, estou surpreendidíssimo pela Positiva, está mesmo espetacular. Está feito? Está feito? Muito fixe, meu. O que é isto? O carro tem uma ginja do creme, não é? Eu esqueci. E isto quando vais à Alemanha dá-te que velocidade? Eu já dei com este carro, 300 e 5, 307. Ah, sim.